O Bahia Meio Dia volta a falar sobre o caso do PM Adir Pires de Oliveira, assunto que tem dominado a semana toda aqui o Bahia Meio Dia. O PM foi assassinado no último domingo em Castelo Novo, distrito de Ilhéus. O delegado responsável pelo caso, Helder Carvalhal, traz as informações ao vivo pra gente. Delegado, este caso tomou um tempo e um esforço significativo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Boa tarde. Boa tarde, Roger. Exatamente. A Polícia Civil e a Polícia Militar estão empenhadas na investigação desse caso. E ontem nós tivemos um avanço nas investigações. Esse avanço foi determinado pela apresentação de um menor que já era apontado nas investigações como participante desse homicídio. Como foi essa apresentação dele às autoridades? Exatamente. Nós já tínhamos a informação da sua qualificação, sua identificação. E ontem nós montamos duas equipes, né? Que se deslocou até o distrito de Sambaituba, onde ele foi apresentado pelo advogado e por seus familiares. E nós o trouxemos aqui pra cidade de Ilhéus, onde ele foi interrogado na sede do Ministério Público. O interrogatório teve o acompanhamento por videoconferência da promotora, responsável pela promotoria da infância e da juventude. E nós pudemos avançar com informações trazidas pro bolso do inquérito policial e hoje do auto de investigação de ato infracional. Isso significa que novos lances importantes para o desenrolar desse caso podem surgir nos próximos dias? Sim. Nós não vamos detalhar muito com profundidade as investigações, até porque não atrapalhe as investigações. Mas nós vamos avançar. Já avançamos muito na realidade. O adolescente já está apreendido, já está à disposição da justiça. E será possivelmente nos próximos dias ouvido pela juíza da vaga da infância e juventude.